Olá, meus queridos irmãos e irmãs, vamos para a nossa terceira aula da doutrina cristã. Já vamos entrar nas noções gerais do nosso símbolo apostólico, com os doze artigos, os quais já vimos na aula da tarde. Como vocês estão vendo na descrição, o primeiro artigo do símbolo apostólico, o nosso credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazemos que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se eu perguntasse a você, quem é Deus? Você saberia responder esta pergunta? Quem é Deus? Os antigos catecismos começavam com esta pergunta. Quem é Deus? Porque o primeiro artigo diz, creio em Deus Pai. Não é? Veja. Respondendo esta pergunta, quem é Deus? Deus, segundo os antigos catecismos, Deus é um ser perfeitíssimo, criador e senhor do céu e da terra. Quem é Deus? Deus é um ser perfeitíssimo, criador do céu e da terra. Quando ordenou a Moisés libertar-se da escravidão do Egito, o povo hebreu definiu-se a si mesmo, dizendo, eu sou o que sou, o indenominável, aquele que ninguém pode dar nome, porque da nome, segundo a tradição bíblica, é ter posse, é ter controle, é ter tutela sobre. E quem é que tem tutela sobre Deus? Quem é que tem controle sobre Deus? Quem é que tem posse sobre Deus? Por isso que o próprio Deus, isso no Antigo Testamento, e o próprio Jesus no Novo Testamento, mudava o nome daqueles que chamavam, para dizer objetivamente e claramente que a partir daquele chamado, e da mudança daquele nome, que designava a missão, mas Deus dizia que tinha controle sobre o que chamou. Deus dizia claramente que aquele que respondeu o chamado, não se pertence, mas é pertença de Deus. Então ele disse, segundo a pergunta de Moisés, quando foi enviado, quando eu chegar diante do faraó, eu vou dizer que estou lá em nome de quem? Diz a faraó, que eu sou aquele que sou. Deus não deixa-se controlar, administrar, influenciar por ninguém. Assim dirás aos filhos de Israel, aquele que é, enviou-me a voz, Êxodo capítulo 3, versículo 14, não é? Ou seja, o nome de Deus é o ser de Deus, isso é profundo, não é minha gente? O nome de Deus é o ser de Deus, eu sou aquele que sou, diz o povo de Israel, eu sou aquele que é, não é? Deus não era, Deus não será, Deus é, Deus é sempre no presente, Ele está fora do cronos, Ele está fora do tempo, Ele está no cairóis, está na eternidade, então Ele sempre é presente. essa definição, à primeira vista, parece artifício, de palavras, mas é, ao contrário, expressão profundíssima, que atraiu, em todos os tempos, a admiração, dos maiores, dos maiores intelectuais, dos maiores gênios, dos maiores engenhosos, não é? Ou seja, também, encheu, encheu, de, de admiração, os patriarcas, os profetas, não é? os juízes, os sacerdotes, até muitos reis e imperadores, significa que Deus, é o ser, por excelência, não recebeu, o ser de outrem, ou seja, de outros, mas, é o próprio ser, tem-lhe a plenitude, é, por natureza, o ser necessário, que sempre existiu, e sempre existirá, independentemente, de qualquer outro ser, eu disse isso, na primeira aula, ontem à noite, que Aristóteles, o filósofo, tem uma expressão, não é? muito autêntica, e verdadeira, ele é o motor imóvel, que move todas as coisas, e por ninguém, é movido, não é? diante da pergunta, quem criou Deus? Quem criou Deus? Veja, é essa a resposta, não é? Ele é um, incriado, veja, por isso que ele não criou, Jesus, ele gerou, ele gerou, na relação da Santíssima Trindade, a gente diz, como o Santo Agostinho, poeticamente, Deus, o incriado, veja, o incriado, ele olha para si mesmo, e gera, Jesus, o filho, o, o, o pai, e o filho, se, se olham, e procede, o Espírito Santo, isso Santo Agostinho, diz, que, o pai, ele, é, o amante, o filho, é, o amado, quando se olha, sai o amor, que procede, o Espírito Santo, é, é maravilhoso, este pensamento, não é? mas, ao mesmo tempo, essa verdade, essa verdade, como é autêntica, vamos ver agora, os atributos de Deus, neste primeiro artigo, Jeová Oliveira, de boa noite, sua benção, Jeová, da comunidade católica, Emmanuel, de Pernambuco, maravilha, Deus abençoe, Jeová, vamos estudar, não é? A doutrina cristã, os atributos de Deus, estamos no primeiro artigo, do símbolo apostólico, concreto, não é? Crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vamos ver, Deus, é o ser perfeitíssimo, como já, não é? Conceituamos, porque há nele, toda a perfeição, sem defeitos, sem limites, sem limites, pelo termo perfeição, entendemos, as qualidades de Deus, isto é, os seus atributos, que se dizem também, propriedades divinas, os atributos de Deus, podemos também chamar de propriedades divinas, formam elas, uma e mesma coisa, com a essência e a natureza divina, são absolutas, quando as considerarmos, pertencentes a Deus em si, sem relação às criaturas, são atributos absolutos de Deus, atenção, vamos ler aqui, não é? São sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, atributos de Deus, portanto, não é? Os absolutos, depois temos, os atributos de Deus, os relativos, que são cinco, vamos para os atributos de Deus absolutos, talvez, não é? Na sua pesquisa teológica, no seu catecismo, você não, não estudou isso, porque, a gente estuda na teologia apologética, na teologia dogmática, na teologia sistemática, não é? Também na teologia moral, nós não vemos muito, não é? Agora, quem estudou um pouco de Santo Agostinho, um pouco do doutor Angélico, São Tomás de Aquino, aí viu um pouquinho os atributos de Deus, atenção, se quiser anotar, é bom anotar, primeiro atributo de Deus, ou propriedades, vocês vão ficar escandalizados, a simplicidade, nós costumamos dizer, Deus é simples, e brincamos com a língua portuguesa, ele não é composto, e nem complexo, a simplicidade de Deus, Deus é substância, inteiramente simples, não está unida à matéria, e não tem partes, a simplicidade de Deus, é justamente o que significa o simples, que não tem mistura, que é puro, que é puro, na sua divindade, a segunda propriedade, é a imensidade, talvez você não tivesse nem noção, a segunda propriedade, ou atributo de Deus, é a imensidade, e nós dizemos isso, só que nós não relacionamos, Deus é imenso, não dizemos isso, não é? Deus está em todo o lugar, em todo o espaço, não é? Nós trocamos muitas vezes, a imensidade de Deus, por a universalidade, trocamos o termo, mas veja, na tradição, Deus é imenso, e que isso quer dizer, Ele está em todos os lugares, e em todas as partes, a terceira propriedade, ou atributo, é a imutabilidade de Deus, Deus é imutável, ou seja, Deus não muda, Deus não muda, veja, se mudasse, ou mudaria para adquirir, ou para perder, alguma perfeição, o que não pode acontecer, porque Deus, é, ser necessário, e ser, perfeitíssimo, já vimos a necessidade de Deus, Ele é um ser necessário, e é um ser, perfeitíssimo, a quarta, propriedade de Deus, qual é? A eternidade, Deus é eterno, Deus sempre existiu, e sempre existirá, veja, vamos para a quinta, propriedade, a onipotência de Deus, Deus é onipotente, Deus pode fazer tudo quanto quer, menos o mal, atenção, porque, porque Ele é a bondade infinita, Ele não pode fazer o mal, que Deus não pode querer, por ser como é, o sumo, o bem, por isso, não é, a onipotência de Deus, que pode querer fazer tudo, e menos o mal, cuidado com, com essa mentalidade, não é, que Deus me castigou, veja, para me prejudicar, para, não é, porque Ele quer o mal, não, quando Deus me castiga, mesmo me castigando, Ele faz o bem, Ele quer o bem, Ele sabe porquê, e por isso, que o povo simples, agora simples, de cultura, de conhecimento, não é, diz assim, Deus sabe tudo, por isso, para a ciência, criatura, para que se aperrear, Deus sabe tudo, e Ele sempre tem um melhor, para nós, vamos para a sexta, não é, a onisciência, de Deus, Deus é onisciente, Deus compreende, perfeitamente, a si mesmo, e todas as coisas, passadas, presentes e futuras, assim, com todas as coisas, possíveis, e hipotéticas, não é, veja, essas são, as propriedades, absolutas, de Deus, quais são, coloque aí, você que anotou, quais são, são seis, quais são, não é, Deus é simples, Deus é imenso, Deus é imutável, Deus é eterno, Deus é onipotente, Deus é onisciente, está certo, está certo, isso é bom, para que você, também, dê formação, dê catequese, não é, vamos agora, para os atributos, relativos, de Deus, as propriedades, relativas, vimos, as absolutas, veremos, as relativas, que são, cinco, veja, uma coisa, que a sociedade, a sociedade, é, coloca isso, no topo, não é, honra demais, e zela demais, a liberdade, a liberdade, é um atributo, relativo de Deus, a liberdade, por ser Deus, absolutamente, e dependente, em suas operações, ou por isso, imune, de qualquer, coação, externa, e de qualquer, necessidade, interna, Deus é livre, não é, e foi dessa liberdade, que ele nos criou, o seu livre, arbítrio, que nós dizemos, a segunda, propriedade, relativa, a bondade, por essência, de Deus, donde procede, todo o bem, por isso, que ele não pode, fazer o mal, mesmo na, na onipotência, dele, que ele pode, tudo, a terceira, a justiça, a justiça, enquanto dá, a cada um, segundo, que fizeram, recompensa-os, e pune, segundo, o mérito, veja, a punição, de Deus, segundo, os seus méritos, mas sempre, para, nos purificar, sempre, para, fazer-nos, reconhecer, que podemos, ser melhores, a quarta, a veracidade, Deus é verdade, o pobre Jesus disse, eu sou a verdade, a veracidade, porque não pode, enganar-se, por onisciente, e ciente, que ele é, propriedade, absoluta, nem enganar, ninguém, porque ele é bom, nele, não há maldade, nele, não há malícia, Deus, não se engana, porque é onipotente, e Deus, não engana, porque ele é bom, é maravilhoso isso, não é? e a última, das relativas, a providência de Deus, Deus é providente, com que tem cuidado, das coisas criadas, conserva-as, e dirige-as, ao fim próprio, com sabedoria, bondade, e justiça, infinitas, tá certo? Vou repetir, os atributos, relativos de Deus, são quantos? São quantos? São cinco, quais são? Pode colocar assim, didaticamente, em perguntas, viu? Deus é liberdade, Deus é bondade, por essência, Deus é justiça, Deus é verdade, e Deus é providência, certo? Vamos avante, vamos agora, para a unidade de Deus, dentro ainda, do primeiro artigo, não é? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu, e da terra, somente para passarmos, vimos quem é Deus, não é? E com isso, vimos os atributos, de Deus, que são, dividido em dois, os atributos, absolutos, que são seis, e os atributos, relativos, que são cinco, vamos agora, para a unidade, de Deus, Deus, há só um, só existe um Deus, isto é, não há, nem pode haver, mais deuses, mais deuses, não é? fora absoluto, pretender, dois seres, infinitamente, perfeitos, na mesma ordem, uma, limitaria, o outro, já não seriam, infinitos, e o Paulo Jesus, diz, não é? Ninguém pode servir, a dois senhores, ou a, de, de, amar um, e, esquecer o outro, ser indiferente com o outro, veja, aqui também, um ente, não pode ser, infinitamente, perfeito, se há outro, que tenha, as mesmas, perfeições, em, igual, medida, por exemplo, se um tem, a potência, igual, a do outro, poderia um, destruir, o que o outro, produziu, e assim, se, destruiriam, reciprocamente, se houvessem, dois deuses, mas, existe apenas, um deus, um deus, em três pessoas, vimos na segunda aula, não é? Quando está falando, da cruz, da cruz, que nós fazemos, em nome do pai, e do filho, e do Espírito Santo, não dizemos, em nome do pai, em nome do filho, e nome do Espírito Santo, porque assim, seriam três deuses, eu expliquei, na aula da tarde, Deus é, uno, em natureza, ou na substância divina, trino, em pessoas, olha aí, está vendo? Por isso que a gente diz assim, Deus, uno, e trino, uno, em natureza, em essência, e trino, em pessoas, porque são três pessoas, pai, filho, e Espírito Santo, cada pessoa, é Deus, pois cada uma, possui, toda a natureza divina, mas, as três, constitui, um Deus só, este, é o primeiro, e principal mistério, de nossa fé, mistério, que se deve crer, porque Deus, nulo, revelou, vimos isso, na, na revelação, nas fontes, não foi? Nas fontes, e nas noções, fundamentais, desse estudo, a doutrina cristã, vamos avante, no antigo testamento, os hebreus, não tinham ideia, clara, da santíssima trindade, não é? Era ainda velada, somente nós, pela revelação cristã, podemos descobrir, em várias passagens, do antigo testamento, traços, desse mistério, como, quando, antes, de criar o homem, Deus, exclamou, empregando, o plural, nós sabemos disso, não é? no Gênesis, façamos, olha aí, o homem, a nossa imagem, e semelhança, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, ou quando, Abraão, viu, em Mambré, três homens iguais, e lhes falou, como, a um só, não é? o Gênesis, capítulo 20, capítulo 18, versículos, de 2 a 3, no novo testamento, esse foi o, o fundamento, do antigo testamento, essas duas passagens, no novo testamento, porém, temos, a revelação clara, ou seja, plena, o véu, não é? se rasgou, e nos deu a graça, em Cristo, temos, a plenitude, da revelação, temos, clara, a clareza, desse mistério, especialmente, quando, aos apóstolos, os povos, batizando-os, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que é Mateus, capítulo 28, versículo 19, as três pessoas divinas, são iguais, e distintas, atenção, agora, as três pessoas, são iguais, e distintas, ao mesmo tempo, certo? Iguais, em natureza, porque é um só Deus, e distintas, não é? na sua missão, ou nas suas propriedades, vamos ver isso aqui, são iguais, porque tem a mesma natureza divina, as mesmas perfeições, e as mesmas operações, embora, ao Pai, se atribua o poder, ao Filho, a sabedoria, e ao Espírito Santo, o amor, e, consequentemente, a salvação, das almas, o que é atribuído, ao Pai, o poder, Deus Todo-Poderoso, o que é atribuído, ao Filho, a sabedoria, mesmo que depois, nós chamamos, o Espírito de Sede, da sabedoria, mas é Jesus, que é a sabedoria do Pai, atenção, não vamos confundir, não é? E ao Espírito Santo, nós, não, dizemos que ele é o amor, não é? São distintas, por quê? Isto é, uma não é a outra, as pessoas, uma não é a outra, conquanto sejam, igualmente, eternas, e perfeitíssimas, as três pessoas divinas, todavia, ao Pai, dizemos, primeira pessoa, ao Filho, segunda, e ao Espírito, terceira pessoa, da Santíssima Trindade, para exprimir a origem, como é por nós, concebida, de modo, imperfeitíssimo, é o Pai, a primeira pessoa, porque não procede, não procede, de ninguém, não é? Ele é o incriado, como dizemos, isto é, não tem origem, de outra, enquanto, atenção, não tem origem, de outra, aqui, não é? Enquanto, o Filho, é gerado, pelo Pai, enquanto o Pai, se conhece a si mesmo, e tem de si mesmo, o pensamento, e a ideia, essa ideia aqui, é de Santo Agostinho, que eu já expliquei, não é? Eu tenho a vocação, de antecipar, já expliquei, Ora, ao passo que em nós, o pensamento, ou a ideia, é acidental, porque, ora, está em nós, ora, pode deixar de estar, em Deus, é coisa, subsistente, sempre está, não é? Em Deus, é consubstancial, isto é, da mesma, na substância, e esse pensamento, ou ideia de Deus, consubstancial, a ele, é o Filho, pessoa real, viva, igual, ao Pai, vamos para o Espírito agora, entendeu isso? Não é? O Espírito Santo, procede do Pai, e do, do Filho, e do Pai, do Pai, e do Filho, o Pai, conhecendo-se, a si mesmo, gera, uma imagem, semelhante a si, o Filho, ama-o, e é dele, amado, mas, esse amor, que o Pai, inspira, ao Filho, e o Filho, ao Pai, é um amor, substancial, subsistente, vivo, porque Cristo, é o vivente do Pai, eis a terceira pessoa, da Santíssima Trindade, a que a Escritura, chama, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito, que a gente chama, de vivificador, não é? Deu para entender? E, vocês podem ficar, com a imagem, a imagem poética, de Santo Agostinho, como uma síntese, não é? Quer dizer, o Pai, é o eterno amante, que olha para si mesmo, nesse conhecimento, de si mesmo, gera, o amado, o Filho, o amante, e o amado, se olham, se olham, não é? E procede, o amor, o Espírito Santo, esta, é a síntese, vamos ver quantos minutos, já temos aqui, não é? Quantos minutos? 30 minutos, posso ir mais, avante, Deus Criador, Deus Criador, vamos ver agora, Deus, Criador, Deus, plenitude do ser, e em si, felicíssimo, existe, um, um prefácio da Santa Missa, sem, precisares, do nosso louvor, tu, nos, dais a graça, de te louvar, veja, Deus é felicíssimo, Deus não tem necessidade, de nada, de nada, não é? Em Deus, não há carência, não há carência, Deus não mendiga, amor, Ele é a fonte, Ele é a fonte, nada pode, procurar, e desejar, fora de si mesmo, veja, se há os outros, seres, da, da, a existência, é sua vontade livre, e vontade livre, quer dizer, liberdade, que é, que é o primeiro atributo relativo de Deus, presta atenção, vamos associar, vamos sempre, vamos sempre precisar das informações, que estamos passando aqui, para termos uma linha coerente, vontade livre, e infinitamente boa, que deseja, torna feliz, a esses seres, aqui, faz existir, ou seja, todos nós, não é? Os seres humanos, e, racionais, e também os seres, irracionais, os animais, mas também toda a criação, não é? O apóstolo Paulo vai dizer, que toda a criação geme, geme esperando, esse tempo, não é? Esse tempo da plenitude, a espera, do, do filho, e do espírito, a fé nos revela, que Deus, é o criador do céu, e da terra, isto é, de todo o universo, visível, e invisível, de tudo, que está fora dele, de Deus, criar, é fazer, alguma coisa, do nada, isto é, com simples, ato, de vontade, dar, existência, ao que antes, não existia, é atributo, exclusivo, de Deus, porque, tendo ele, a plenitude, do ser, e não sendo, limitado, em suas obras, pode, comunicar, a outros seres, a existência, qual é, a, qual é, o atributo, exclusivo, de Deus, isso, isso, é uma pegadinha, viu, eu dei a resposta, agora mesmo, e já estou fazendo, a pergunta, qual é, o atributo, exclusivo, de Deus, podem responder, aí, está certo, vamos interagir, vimos, os atributos, absolutos, que foram, seis, vimos, os atributos, relativos, que, foram, cinco, mas, tem um atributo, exclusivo, de Deus, que, distingue, das outras, pessoas, qual é, vamos ver, que vocês, pegaram, estão entendendo, a aula, vamos avante, os puros espíritos, vamos ver agora, ainda dentro, desse artigo, Deus criou, pois, o céu, e a terra, pelo nome, comum, de céu, entendemos, principalmente, os puros espíritos, seres, simples, imateriais, dotados, de inteligência, e vontade, superiores, ao homem, e completos, em si mesmo, isto é, não destinados, a fazer parte, de outra, substância, puros, isto é, só espírito, diferem, da alma humana, que é espírito, mas, destinada, a ser unida, a um corpo, para formar, integralmente, o homem, quem são, esses seres, puros, esses, espíritos, puros, ou puros espíritos, a segunda, pergunta, não é, nessa primeira, pergunta, ninguém, respondeu, qual, o atributo, exclusivo, de Deus, não é, vamos lá, a gente está frio, Áurea, não é, eu, eu, disse aqui no texto, e já fiz a pergunta, está certo, vamos avante, e tem, e tem, uma segunda pergunta, que é mais fácil, do que a primeira, quem é, o espírito, puro, criado, está certo, criado, mas, espírito puro, e, esses espíritos, esses puros espíritos, são chamados, não é, pela escritura, de quem, vamos avante, de anjos, os anjos, não são, espíritos, puros, finíssimos, perfeitíssimos, foram criados, mas, são espírito, puro, não é, nós temos espírito, mas, os nossos, são ligados, à alma, isto é, mensageiros, núncios, só são anjos, porque, são mensageiros, falam deles, bastas, vezes, o Velho, e o Novo, Testamento, desde, o anjo, que Deus, pôs, aguarda, a entrada, do paraíso, terrestre, quando, foram dali, expulsos, Adão, e Eva, até, aos anjos, mais, de uma vez, nomeados, no Apocalipse, então, esses seres, puros, não é, que são os anjos, eles, estão desde o início, no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento, há, o último livro das Sagradas Escrituras, do Novo Testamento, que é o Apocalipse, quer dizer que os anjos, os espíritos de puro, eles cortam, as Sagradas Escrituras, todinha, está certo, ainda está frio, Elisângela, não é, qual, qual é, o atributo, exclusivo, de Deus, vimos os atributos, vou repetir, absoluto, que são seis, que vocês notaram aí, vimos, os atributos, relativos, que são cinco, mas, qual é o atributo, exclusivo, de Deus, é um, vamos avante, estou dando dicas, viu, está frio, Áurea, seu número, é grande, é grande, grande, grandíssimo, diferentes, entre si, pelos dotes, mais excelente, uns que outros, formam três, hierarquias, em nove coros, aqui a gente está no tratado, dos anjos, nove coros, ah, estou entendendo agora, eita, Jeanne Mendes, respondeu, o atributo, exclusivo, de Deus, é criar, está certíssimo, parabéns, não é, Elisângela está dizendo, não foi a resposta, ela está dizendo, que a aula está perfeita, obrigado, vamos agora, para o tratado, dos anjos, não é, vocês estão acompanhando, então, veja, são três, o tratado, dos anjos, são três, hierarquias, não é, com nove coros, então, temos, os anjos, os anjos, arcanjos, temos, principados, potestades, virtudes, dominações, tronos, querubins, e serafins, coros, vamos contar, anjos, um, arcanjo, dois, principados, três, potestades, quatro, virtudes, cinco, dominações, seis, tronos, sete, querubins, oito, e serafins, nove, os nove coros, foram criados, para louvar a Deus, e gozar-lhe, a felicidade, olha, para que os anjos, foram criados, para louvar, eternamente, a Deus, e gozar-lhe, da felicidade, junto com Deus, eternamente, Deus, quis uma prova, da felicidade, não é, felicidade, e também, da fidelidade, dos, dos anjos, Deus, quis uma, grande número, lhe foi fiel, lhe prestou, a homenagem, devida, e foi, confirmado, em graça, Luciclete, está dizendo, anjos, arcanjos, principados, dominações, querubins, ela só pegou, cinco, não é, então, temos, temos, ela não colocou, tronos, coloca aí, tronos, ela não colocou, ela, é, serafins, o último, não é, mas, ela não colocou, deixa eu ver aqui, ela não colocou, potestades, e virtudes, são o que faltam, está certo, ela colocou, anjos, arcanjos, principados, falta potestades, virtudes, depois colocou, dominações, faltou, tronos, colocou, querubins, e faltou, serafins, e serafins, ok, porque em cima tem cinco, embaixo tem três, dá, dá oito, e faltam serafins, para os nove, coros, certo, certo, potestades, vamos avante, outros guiados, por Lúcifer, se rebelaram, contra Deus, pecando, por orgulho, e foram, por isso, precipitados, do céu, ao fogo eterno, preparado, propositamente, para ele, atenção aqui, então, Lúcifer, que se rebelou, e os anjos, criados, por ele, não é, foram precipitados, para o inferno, então, o inferno, foi uma criação, não é, como castigo, para Lúcifer, e os seus demônios, tá certo, e aqui a gente, pode fazer uma pausa, e pensar, que, veja, o, o, o quanto, poderoso, era, o Lúcifer, que ele criou, anjos, para ele, criou espíritos, para ele, sim, cada anjo, tem uma responsabilidade, no sentido, de uma missão, é isso aí, é, tem uma missão, não é, na hierarquia, tá certo, os anjos, os anjos, de guarda, tem uma missão, os arcângeles, já tem outro, que arcângeles, quer dizer máximo, e aí, a gente vê, as outras hierarquias, são tudo hierarquia, se você coloca, na hierarquia, certa, então, você vai, já, descobrindo, a responsabilidade, e a missão, por exemplo, anjos, não é, que, que é, que, na hierarquia, é o menor, aí, temos, arcanjos, temos, os principados, as potestades, as virtudes, as dominações, os tronos, querubins, e serafins, é nessa escala, hierárquica, e também, valorativa, das suas missões, ok, temos, pois, duas espécies, de puros espíritos, os espíritos, bons, ou anjos, bons, e os espíritos, maus, ou demônios, tá certo, aqui, a gente faz, a divisória, as duas espécies, de anjos, os espíritos, os espíritos, bons, e os espíritos, maus, que nós chamamos, dos espíritos, bons, os anjos, dos espíritos, maus, os demônios, os espíritos, bons, são puro amor, os espíritos, maus, são puro ódio, os espíritos, bons, nunca brigam, não são rivais, não competem, são unidos, e tem comunhão, vejo, nas suas responsabilidades, viu, Luciclade, vejo, na sua missão, e os espíritos, maus, os demônios, são puro ódio, eles se odeiam, são rivais, competem, são violentos, tá certo, vamos avante, os anjos, são ministros, são ministros, invisíveis, de Deus, e também, foram escolhidos, para a guarda, de cada homem, por isso, o santo anjo, de guarda, e mistério, mistério, quer dizer serviço, então, eles são servos, de Deus, sim, tudo, toda a criação, Fiória, toda a criação, tem anjo, tem anjo, de cada galáxia, tem anjo, de cada país, tem anjo, de cada cidade, tem anjo, tem anjo, de cada hierarquia, humana, não é, isso, tem um anjo, de cada cidade, invocar o anjo, da cidade, certo, de cada, de cada igreja, de basílica, de santuário, de matriz, de capela, é porque, são mirídeas, e mirídeas, e mirídeas, de anjos, incontáveis, e, também, temos o nosso anjo, não é, o nosso anjo, de guarda, fala-se, de contínuo, na, na divina, escritura, do, do ministério, dos anjos, para, com, os homens, e, claríssimas, são as palavras, de Jesus Cristo, quando, ao mostrar, uma criança, disse, vede, não desprezeis, um só destes, pequeninos, pois, vos digo, que, os seus anjos, no céu, veem, incessantemente, a face, de, meu pai, que está, nos céus, atenção, Mateus, capítulo, 18, versículo 10, é, é uma verdade, absoluta, esta aqui, não é, por isso, é um dos fundamentos, e este aqui, é fundamento, também, sinem, com a non, não é, que a igreja, nunca vai, nunca vai, admitir, o aborto, se na concepção, a vida, mas, já existe um anjo, nos céus, já existe um anjo, entendeu, a coisa, não é apenas, natural, a questão, não é apenas, de saúde, a questão, não é apenas, de, de, moral, não é, mas, tem a questão, sobrenatural, a questão, preternatural, também, aos anjos, temos, lhes, o dever, de veneração, e ao anjo, da guarda, o de lhes sermos, também, gratos, pela assistência, que nos presta, de lhe ouvirmos, as inspirações, e de nunca, lhe ofendermos, a presença, com o pecado, aqui, é muito interessante, não é, não ofender, o Espírito Santo, é aquele, que nos inspira, também, não é, aquele, que nos protege, nos livra, mas, nos inspira, mas, veja, eles, estão continuamente, na presença, de Deus, e, eles, vêm, para, honrar, a Deus, por isso, que, nós, não devemos, com os nossos pecados, magoar, não é, violentar, o nosso anjo, tem alguns ambientes, tem alguns ambientes, que o anjo, da guarda, não entra, atenção, ele fica fora, tá certo, se você, vai, para um, para um ambiente, que não seja, digno, ao anjo, da guarda, espírito, perfeitíssimo, santíssimo, puríssimo, que, na presença, de Deus, ele não entra, nesse ambiente, então, você entra, sozinho, você está, vulnerável, ele fica, fora, ali, esperando, por obediência, a Deus, mas, ele não entra, tá certo, ele não entra, atenção, isso aqui, é uma questão, de fé, não é, que, muitas vezes, nós relativizamos, nós não acreditamos, e, portanto, fazemos, todo tipo de coisa, que desagrada, ao nosso anjo da guarda, o anjo da guarda, não entra, em certos, ambientes, não é, ah, mas, eu vou para o motel, amar, o seu anjo da guarda, e nem o do, de quem você foi para o motel, ele não entra, certo, é, vou tocar agora, nesse tema, da sexualidade, né, tantas modalidades, de sexo, de sexo, e posições, o anjo da guarda, não está, quando é, um relacionamento, aprovado pela igreja, ele está, porque, o que a, o que a igreja, aprova, é santo, é, concorde com o pensamento, dos céus, mas, o que a igreja, não aprova, não condiz, entendeu, não condiz, então, o anjo também, não está, e o mundo, e o mundo, que é um mundo, sem Deus, usa, de todo tipo, de artifício, né, de todo tipo, de sergo engonhice, veja, imoral, e chama tudo isso, de amor, não, o anjo, se for amor, o anjo vai estar, mas, se não for amor, se for, é, atos, animalesco, de animais, não, não vai estar, tá, certo, muita gente, não acredita nisso, relativiza, e, as coisas acontecem, como acontece, vamos avante, os demônios, chamam-se, espíritos, malignos, potências, das trevas, e, embora, hajam, perdido, os dons, sobrenaturais, Lucifer, perdeu, os dons, sobrenaturais, e os demônios, também, conservam, os dons, naturais, próprios, da natureza, angélica, não é, por isso, que é, inteligentíssimo, ainda é, espírito, invisível, e, que tem, força e, poder, infinitamente, mais do que, nós, em ódio, a Deus, tentam, os homens, porque, o demônio, nos tentam, nos tentam, porque, odeia a Deus, está certo, não, porque, não, por causa, de mim, me desculpe dizer, viu, eu não valho nada, para o diabo, e nem você, eles nos fazem, de marionete, para, agredir, a Deus, não é, quer agredir, ao pai, mexa com os filhos, e nós, somos filhos, do coração, não podendo, se vingar de Deus, ele se vinga em nós, nos afastando, de Deus, não é, ele é puro, ódio, e, e Deus, tal coisa, lhes, permite, para provar, no homem, a fidelidade, e assim, dá, ao homem, ocasião, e méritos, veja atenção aqui, viu, nesse parágrafo, porque, Deus permite, que o diabo, nos tente, para provar, a nossa fidelidade, a ele, não é, a tentação, não vem de Deus, ele permite, que o diabo, tente, mas, ao mesmo tempo, é a aprovação, para, nós, provarmos, o nosso amor, a nossa, fidelidade, e, ganharmos, com a nossa resistência, seja, com a nossa fidelidade, méritos, diante de Deus, então, toda vez, que o diabo, me tenta, e eu cedo, não é, eu estou mostrando, a Deus, que eu não amo, que eu não sou fiel, e por isso, não é, eu não ganho méritos, mas, deméritos, certo, exatamente, os vícios, os vícios humanos, Lucicrede, eles, contribuem, ou são portas, abertas, para que os demônios, invistam, porque, fraqueza nossa, é a força do diabo, qual é a força do diabo, as nossas fraquezas, os nossos desequilíbrios, as nossas paixões, os nossos vícios, os demônios podem, com a permissão divina, invadir o corpo humano, e nesse caso, as ações externas, determinadas pelos mesmos, no homem, pelos mesmos demônios, no homem, não são imputáveis a este, porque não são livres, aquelas ações deles, está certo, isso a gente já chama de possessão diabólica, aqui, mas por permissão de Deus, quando Deus permite, que um dos seus filhos, seja possuído pelo diabo, é para, convertê-lo, totalmente, para que não perca, a alma deste filho, para que ele não vá para o inferno, veja, em todos os casos, pode ser até mesmo pelo, por culpa própria, aqui pelos vícios, pelas paixões, pelos pecados, pode ser por, por malifícios, por outros, outros, não é, que fizeram malifício, bruxedo, que a gente chama de magia, chama de macumba, chama de trabalho, catimboia, assim, sucessivamente, não é, ou seja, a própria permissão de Deus, para santificar a alma, são esses três, está certo, mas contudo, tem a permissão de Deus, lembrando que, uma das, uma das propriedades relativas de Deus, é a bondade, ele faz, por bondade, para não nos perdermos, pelo contrário, para nos ganharmos, eternamente, os livros sagrados, referem, inúmeros casos, de possessão corpórea, e de libertação, operada por Jesus Cristo, e pelos apóstolos, e a igreja, tem o poder, de exorcizar, os, obsessos, não é, aqueles que estão, possessos, e também, não é, opressão, e obsessão, está certo, vamos contando, parar por aqui, porque já estamos, com 57 minutos, a cabeça de vocês, já, estão, fervendo, não é, se vocês, assimilaram isso aqui, entenderam, pronto, já é, o suficiente, amanhã, vamos ver, que pela manhã, eu faço, ou se não, a tarde, como eu fiz hoje, também, uma aula, faço outra, também, amanhã, certo, ativa o sininho, fique ligadinho, quando eu entrar, aí, já sabe, que é aula, e vamos entrar, com a criação do mundo, ainda dentro, do primeiro artigo, veja como é, o grande, não é, o primeiro artigo da fé, tem a criação do mundo, o fim da criação, a providência de Deus, a criação do homem, vamos ver, a alma, vamos ver, vamos entender a alma, o que é a alma, né, a alma, que muita gente, não entende o que é a alma, fala tanto da alma, o que é a alma, vamos ver, os dons concedidos ao homem, o pecado de Adão, qual foi o pecado de Adão mesmo, foi comer da maçã, não é, que Eva lhe deu, não é, e vamos ver, a redenção, a redenção, para passarmos, ao, segundo artigo, vamos ver, os doze artigos, da nossa fé, assim, dialogando, sem muita pressa, mais, profundamente, tá certo, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo, amém, boa noite a todos, não é, um sono restaurador, obrigado Gorete, obrigado Luciclete, excelente aula, obrigado, tchau, tchau.